Salve, salve, famílias e vendedores, muito bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, o Barbosa 3 e, clã, mano, vazou possível Pokémon Shine no Pokémon Night e você vai entender o porquê, então assiste esse vídeo. Seguinte, clã, vídeo rápido, curto, mas apenas pra mostrar pra você essas imagens aqui que o nosso querido Chicão, né, o Elche Cuíbe, trouxe pra gente. Tem imagens aqui da Wiggly, né, Wiggly toda pintada e tal, as a galera ficou meio sem entender, se você vê no comentário o pessoal falando skin de Halloween e tal. E aí aqui esse endereço pintado e, velho, por que que possível Shine? Pô, não faz sentido, isso aqui não quer dizer nada, só o Pokémon pintado de preto, sim, só o Pokémon pintado de preto e daqui a pouco eu vou explodir a sua mente. Mas antes, não esquece, cara, não esquece de passar aqui em twitch.tv barra barbosa3 e já me seguir lá na roxinha, que eu faço live de segunda a sexta-feira sempre jogando com chat, vai ter muito conteúdo jogando com vocês, mano, não perde nenhuma live, tá? E são brabos demais. Aí aqui ele vem posta, mais Pokémons bugados, mais Pokémons bugados, a gente tem a Silvan e tal, a Glaceon, e a gente pode reparar que tipo a tonalidade de preto não tá, tá, tá diferente, sabe? Tá diferente. E já já tem o pulo do gato e, mano, se você não... Mano, se explodir a tua mente igual explodiu a minha, tu vai deixar o like nesse vídeo, tu vai se inscrever no canal, tu vai compartilhar com os amigos e tu vai mandar pra todo mundo, tá? Porque, mano, é o canal, tá? Aí ele postou mais imagens, postou o Azumarill todo pintadão de preto e tal, postou também o Trevenant, então tipo aqui nós temos o Trevenant também todo pintado, A gente vê que tipo não é uma parada exclusiva de um Pokémons, tem vários Pokémons, e aí, cara, ele postou o Mamoswine, também todo pintadão, postou... aí, ó o spoiler ali no cantinho, postou o Buzzword e postou a Ninetales. Só que se a gente reparar aqui no Buzzword, apenas os braços e as pernas e as antenas, né, estão pintadas de preto. O corpo do Buzzword continua, aparentemente, né, da mesma cor. E se a gente pegar a imagem aqui, mano, o meu mano, Deus do Fundusso, João Mário, postou aqui, o Shine e Buzzword, a gente vê que são justamente nessas partes que o Buzzword é pintado no Shine. Então se a gente compara uma imagem com a outra, cara, ele tá muito indicando aqui que vai ter sim Pokémon Shine no jogo, cara. Eu tô muito no hype, pra mim ter Pokémon Shine é tipo assim, uma fórmula de imprimir dinheiro, eles podem botar tipo 5 mil gemas e vai ter gente que vai comprar, eu não concordo com esse valor, mas assim, é um exemplo, eles podem botar tipo mais caro que uma skin lendária e vai ter gente que vai tá comprando. E aí, o que que você acha de um Shine chegando? Mano, eu tô muito no hype, isso aqui por verdade. Mano, é surreal, é uma mudança que o jogo precisava, que muita gente fala, pô, eu queria muito a Skin Shine e com isso aqui vai vender muito e a gente vai ter tipo mais investimento no jogo. É triste porque eu acho que poderia ser de Gold, sei lá, uma Skin Shine custar 20k de Gold ou tipo 6 mil gemas, 5 mil gemas, 4 mil gemas, 3 mil gemas que seja. Mas dá a possibilidade de você tá comprando por Gold, ainda mais Gold que é um recurso tão escasso no game. Então, você trocaria, em vez de comprar 2 pokémons, você compra tipo uma skin do seu pokémon favorito Shine. Cara, muito bacana, eu tô muito no hype pra isso. Lembrando que hoje foi anunciado os novos emblemas, tá? Eles chegam hoje na manutenção, então a partir de 4 horas da manhã eles já estão dentro do jogo. Então, você que salvou tiro, que seguiu a minha dica, cara, você vai sair estourando ou você quer farmar gacha mais rápido, aqui no izinho, como farmar gacha mais rápido, tá? E eles postaram também o vídeo do passe de batalha do 1000, né? Eles fizeram que chega amanhã mesmo, então revelando que o passe de batalha é amanhã. Lembrando que vai ter sorteio lá na live amanhã pra 2 subs. Então, considera passar na minha live, deixar o teu sub e tem que tá assistindo na hora, tá? Tem que tá assistindo na hora. Eu vou soltear 2 passes de batalha, 2 gift cards no valor de 50 reais cada um. Se eu venho aqui, a gente vê aqui, se você abrir o jogo pelo Switch, você vai ver que diz o horário errado. Fala que o jogo vai reabrir às 7 da manhã, mas aqui a gente puxa pelo horário japonês. Ele termina lá às 4 da tarde, pra gente exatamente tudo de horas a menos. Então vai ser às 4 da manhã. A gente vai estar jogando com o Manu Manu Andy em live lá na twitch.tv barra estação underline HD. E vai ser muito da hora, cara. Então eu espero a sua presença pra acompanhar todas as lives. Fala, enquanto eu editava esse vídeo, o Chico Ive postou mais coisas. O Gularte mandou pra gente um salve pro Gularte. Essa moeda aqui, ó. Essa moeda aqui que tá na sua tela. Ela é a Teia Old Coins, que você pode obter ao completar missões como batalhas para girar o dispensador de cápsulas e retirar cápsulas. Quem não sabe, isso aqui é a forma que a gente vai estar conseguindo o 1000, tá? As cápsulas contêm itens aleatórios que são úteis na batalha. Além disso, se você puxar a cápsula 20 vezes, você vai receber uma Hollow Air especial. Aparentemente, as novas skins gratuitas serão obtidas através do novo Gacha. E não se preocupe, é garantido que você obterá. Mais uma vez, a gente não tendo o nosso Gacha anterior sendo atualizado. Então o skin de chiquete preto já era, né? Não é pela energia de Gacha, é mais um Gacha feito para o evento. Como haverá bolas como máquinas reais, você fará com que a máquina fique sem penos. É por isso que você receberá Espron e Venossauro com toda a certeza. Ou seja, se você girar o Gacha, você vai receber o Espron e Venossauro. Então é isso. Basicamente, é a informação que a gente recebeu. E tamo junto. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho e pode ir. Deixa o like. Falou! Fui! Fui!